Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo de nivelamento, nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Então, acompanhem comigo na tela. Quando nós falamos em substâncias, ou quando eu falo em mistura, o que será que vem na sua cabeça? Hum, muita coisa, provavelmente. No nosso dia a dia, nós temos muitas substâncias. E quando nós juntamos umas com as outras, nós temos vários tipos de misturas. Então, acompanhem comigo. Um material é caracterizado por um conjunto de propriedades específicas, ou seja, que só ele vai apresentar. Mas, Fabiano, quais são essas propriedades específicas que esse material pode apresentar? Temperatura de fusão e de ebulição, ou seja, a passagem de um estado físico para o outro. Também pode ter uma solubilidade, a densidade, entre outras propriedades. Quando eu digo que este material tem esse conjunto de propriedades que só ele apresenta, eu dou o nome de substância. Então, vamos conhecer uma substância? Então, eu apresento para vocês a água. Isso mesmo, a água, aquela que nós ingerimos, que é tão importante para a nossa vida, é um exemplo de substância. Por quê? Essa água tem propriedades específicas. Vai passar do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o gasoso, numa temperatura específica, que só ela vai fazer. Por exemplo, a água vai ferver, passar do estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. Essa água tem uma solubilidade, ela vai apresentar uma densidade. Mas olha essa água mais de perto. Do que ela é constituída? Você já ouviu falar em H2O? Ou seja, essa água tem oxigênio e hidrogênio. E pare aqui de perto, porque isso a gente não consegue virar olho nu. Nós temos dois átomos de hidrogênio, por isso que é H2. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio na sua composição. Já sabemos o que é uma substância. Essas substâncias podem ser classificadas em dois tipos. Substância simples é uma delas. São formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Elemento químico, Fabiano, me ajuda. Vamos pegar um exemplo? O gás hidrogênio, o gás oxigênio e o cloro. Dê uma olhadinha aqui na tela. H2, gás hidrogênio. Então, o meu elemento químico que eu estou usando é o H, que é o hidrogênio. Repare, no dois. Eu tenho dois átomos de hidrogênio. Um na esquerda, outro na direita. Amarelinhos. É o mesmo elemento? É. Dois hidrogênios. É o mesmo? Substância simples. Mesma coisa para o gás oxigênio. O oxigênio. Dois, nós vamos ter dois desse elemento. Um na esquerda, outro na direita. Em azul. É o mesmo elemento? Claro que é. Então, é uma substância do tipo simples. E por último, nós temos o cloro. Cl2. Dois cloros. Um na esquerda, um na direita, verdinhos. É o mesmo elemento? Claro que é. Então, é uma substância simples. Então, eu falo para você. Não importa a quantidade. Poderia ser O3, Cl4, muitos, poucos do mesmo substância simples. Se surgir um elemento diferente, vai ser chamada de substância composta. Que são aquelas formadas por átomos e elementos químicos diferentes. Ah, Fabiano. Então, deixa eu ver. A água, H2O, é uma substância composta? Claro que é. Porque tem hidrogênio e oxigênio. E são elementos diferentes. Vamos ver alguns exemplos? O ácido clorídrico, a amônia, a água e o gás carbônico. Vou pegar os dois últimos. A água, H2O, dois átomos de hidrogênio em azul e um alaranjado oxigênio. O dióxido de carbono, que sai da nossa respiração, dois átomos de oxigênio e um de carbono. Carbono é uma coisa, oxigênio é outra? Então, são elementos diferentes. Substância composta. As misturas homogêneas, ou soluções, apresentam apenas uma fase, um aspecto visual. Ou seja, não conseguimos diferenciar visualmente o material que está na sua composição. Na esquerda, nós temos água, também conhecida como solvente. E nós vamos colocar um pozinho colorido azul, que é o meu soluto. Tudo o que eu coloco na água, chamamos de soluto. Mexemos muito bem, a água ficou azul. Mas você vê esse pozinho? Não. Homo, igual, homogênea, uma fase. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase, mais de um aspecto visual. Por isso, geralmente, nós vamos conseguir diferenciar visualmente aquilo que eu coloco. Na esquerda, percebam que essa água está colorida de amarela, mas vamos deixar descansando, em repouso. O elemento amarelo vai para o fundo e a água transparente fica em cima. Eu vejo uma coisa, duas coisas, duas fases. Mistura heterogênea. Nesse vídeo de nivelamento, nós falamos sobre substâncias e misturas. Nós gostamos, esperamos que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.